Eduardo, mas me explica aí, o que é essa iteração? Por que ela é a melhor iteração? Explica mais aí para mim, eu vou mostrar para você e vou explicar por meio dessa figura. O nosso algoritmo estava sendo otimizado de acordo com essa métrica, que é a métrica RMSE, que ela significa a raiz do erro quadrático médio. É uma métrica, galera, não precisa decorar a fórmula, é uma fórmula, mas não precisa decorar a fórmula, só entenda o seguinte, é uma métrica. Como é que funciona essa métrica? Quanto menor, melhor, beleza? É assim que funciona essa métrica. Então, olha só, a gente tem lá a métrica RMSE, e aí, como as suas interações, o nosso algoritmo estava com um RMSE lá em cima, dois mil e tanto. Depois ele foi caindo, 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 chegou num ponto, galera, em que ele não caía mais, ele chegou num ponto ótimo, o RMSE estava sempre ali nessa linha. E aí ele vai e escolhe, ele chega e fala, cara, a partir de agora eu não consigo melhorar. Foram 49 interações e eu tive o RMSE de 1103. E, cara, olha só, isso está automatizado. É o algoritmo que fala para você qual é a melhor interação que ele teve, tudo bem? E aí E aí E aí E aí